Na história dos temporadores da UEFA, só superado por Lajos, Chesler, húngaro e por Giriaga, ataca Gonçalves para o marcar, atirou, está dentro, com toda a força do mundo, esculpei e marcou um gol maravilhoso, um pontapé estrondoso, a luz levanta-se, Ergos Caescois, abre o sorriso e eu estou arrepiado que o gol do miúdo de Gonçalo Guedes. E há uma grande jogada a envolver o Mitroglou, que hoje está também diabólico, e depois Gonçalo Guedes a ver-se ali isolado, descaído para a direita, e que míssil de Gonçalo Guedes defende isso aí, bote, e agora nas murmurações, mesmo aqui à minha frente, pisse e dizia a Gonçalo Guedes, mas que tiro, meu Deus, mas que tiro, miúdo. Stefan Schwarz, aí está o primeiro gol do Guedes da Liga, e que bom, a bola entra pelo lado do guarda-guedes, entre o posto e o guarda-guedes. A Mitroglou faz bem, serve, dá uma boa 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 profundidade para Gonzalo Guedes, e um remato fortíssimo colocado. Mel Tonga, muito bem, aí estamos fazendo, cá para o Fayser, mais uma recuperação. Muito bem, Eliseu, o rebote. Escaído, espetáculo. A bola sobe para o lado adentro, recuperação de Fayser, Eliseu, primeiro jogo no campeonato, primeira assistência para o golo, inteligência do Vitroglou, e é um pontapé fulminante do Tato Sábio. Minuto 18 da segunda parte, e o golo é do camisola 18, Tato Sábio, de pé direito, definiu da melhor forma esta grande jogada do Benfica, e aí está, Benfica 2, passos 0. Que linda jogada, com a equipa do Benfica, tudo começou aquela recuperação de bola, mas depois o resto foi de grande qualidade. Foi grande recuperação de Fayser, pois é. Passos Vareira está a subir, está a tentar atacar, está a ficar desorganizado. Aqui, com muitas linhas de passe, a bola chega à zona de Raúl Rémeiras, Pesci para o chegado, Pesci, Sábio, Pesci para o chegado, para o mercado, tira o gol! Sensação! Sim, que calor do Benfica! Que coisa linda este gol! 87 minutos! O mágico Pesci! Que jogador tremendo, Pesci! Em super forma, faz liderar mais de 52 mil Benficistas na luz, João Martins!